O Paraná ainda hoje é um dos maiores fabricantes e exportadores de produtos florestais do país. Para esta fábrica funcionar, outras indústrias também precisam produzir e vender aqui para a empresa. A maior parte da madeira que chega para se tornar matéria-prima nestes barracões vem de outras indústrias aqui mesmo do Paraná. À medida que avançando a exploração, beneficiamento, industrialização da madeira e avançando também o processo da colonização, novos centros urbanos, a questão da expansão agrícola. Hoje, ripas e tábuas ainda sustentam parte da indústria paranaense. Nestes barracões, na cidade de Araucária, região de Curitiba, funciona uma espécie de fábrica de casas de madeira. Nós já fizemos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, em alta escala, habitações populares, habitações de alto padrão, escolas, creches, salas de aula, hospital. Em resumo, qualquer tipo de edificação pode ser fabricada aqui. Música 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 Música